Minha mãe, meu sapatinho, no meu pé em mim, os meus filhos, eu nunca vi, 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 vi. Doi um ano, meus sapatinhos, era tão novinho, amor, eu só estarei Lá na praia, lá na escola, lá em casa, já na escola, tô de mudança, tô de chá, estou de chá Eu nasci na luz dos patos, mesmo a treina no cuidado, mas eu tô sentindo pelos pés Mamãe, os meus sapatinhos, com os sopraninhos, vivendo o dançado Essa dança que balança, enquanto em criança, não aceita dançar Chá é só, chá é só, só quem dança sabe o que é bom Mamãe, os meus sapatinhos, era tão novinho, amor, eu só estarei Mamãe, os meus sapatinhos, eu só estarei